Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 4 de julho, hoje é terça-feira e aqui estamos no nosso programa Cuidados para acalmar a alma, buscando forças, buscando amparo, buscando luz na palavra de Deus que tanto tem a nos ensinar. Então vamos lá, ouvir o que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é este homem? Amados e amadas de Deus, nós somos convidados a dar esta resposta. Quem é? Quem é este homem que até o mar obedece, que os ventos obedecem? Quem é? É interessante porque, recentemente, Jesus perguntava para os discípulos, Quem sou eu para os homens? Agora, nós corremos o risco de olhar para Jesus somente como um milagreiro. Aquele que faz milagres, aquele que pode nos curar, aquele que vai nos conceder algo. Só que nós precisamos olhar para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E quando nós olhamos para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, nós olhamos com fé. E aí a gente entra nessa passagem. Então, Jesus, ele entra na barca e os discípulos o acompanharam. Na minha vida, eu preciso acompanhar Jesus. Eu sou convidado a caminhar seguindo os passos de Jesus. Só que, seguindo os passos de Jesus, quer dizer que a gente não vai ter problema? Quer dizer que a gente não vai ter dificuldade? Que a gente não vai ter tempestade? A própria palavra está dizendo que não. E por que eu estou falando isso? Porque quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas brigando com Deus, se revoltando com Deus, porque está passando por uma tribulação que não aceita? Passando por uma tribulação com o olhar de que está sendo injustiçada por isso. Não, meu irmão. Nós não ficamos imunes às tempestades da vida. Mesmo seguindo, mesmo acompanhando Jesus. Nós não estamos imunes. Eu, você e qualquer outra pessoa, aquela que tem a maior fé, aquela que tem a menor fé. Todos nós estamos aí suscetíveis a passar por tempestades. Todos nós. Então, eu não posso, nas tempestades da minha vida, sair brigando com Deus. Eu não posso, nas tempestades da minha vida, sair culpando o mundo, brigando com o mundo. Não! O estar vivo. Ainda esses dias, alguém me perguntava algo sobre essa realidade. E a pessoa fala, mas por quê? Por que acontece isso? Por quê? Porque estamos vivos. O fato de eu estar vivo, me permite, me possibilita viver um dia a morte. Se eu não estou vivo, eu não vou viver a morte. O fato de eu estar vivo, me permite, me possibilita, me deixa ali suscetível a ter uma enfermidade. E aí, às vezes, a gente se vê brigando com Deus por essas realidades. Não! Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa vida. E ali, então, eles entram no barco e eis que acontece uma grande tempestade e a barca está sendo quase coberta pelas ondas. Então, assim, uma tempestade forte, ou seja, aquele momento de desespero, aquele momento de medo, aquele momento de preocupação. Quem não passou por tempestades assim na vida? Por momentos de desespero assim na vida, de não saber. E é interessante que nesses momentos, a gente acha que Jesus está dormindo mesmo. É muito, é muito bonita essa passagem, porque ela, né? Nossa, mas será que Deus está dormindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me enxergando? Será que Deus está... Jesus estava dormindo. Eu brinco que eu queria ter esse sono de Jesus. Quem tem o sono leve sabe o que eu estou dizendo, né? Porque o sono pesado, né? Com tempestade, as águas entrando dentro da barca e Jesus dormindo. Que sono maravilhoso! Mas o que que acontece? Os discípulos vão lá acordar Jesus. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. É muito bonito porque aqui apresenta uma caminhada educativa. Quando estivermos perecendo, o que que nós precisamos fazer? Pedir a Jesus. Apresentar a nossa dificuldade a Jesus. Mas apresentar com fé. Assim como eles fizeram. E ali, Jesus fala, Por que tendes tanto medo, homens fracos, na fé? Por que que... Eu estou aqui com vocês. Por que estão com tanto medo? Que fraqueza é essa? Que fé é essa que vocês têm? Sabendo que eu estou ao lado de vocês. Por que esse desespero? E a gente vê, eu falo que eu lido com desespero diariamente. E tem pessoas que o problema está tão, 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 tão pequenininho. Mas ela está num medo tão excessivo. E é claro que ali tem uma ausência de fé. Uma falta de fé. Ah, padre, mas medo é falta de fé? Não, medo é todos nós vamos sentir. Medo faz parte, nós vamos sentir. Só que quanto mais nós nos fortalecemos na fé, mais o medo vai ficando... O medo vai ficando menos intenso. O medo vai ficando menos intenso. Porque nós estamos ali com a fé, alimentando a chama da esperança, acreditando no bom. E ali, então, Jesus, ele acalma a tempestade. Até me vem aquela música do Frei Gilson, né? Acalma minha tempestade. E o quanto que essa música já acalmou tantas pessoas que estão vivendo em tempestades. Eu falo porque de pessoas que dão testemunhos, né? Vale até a pena você procurar hoje no YouTube essa música, né? Pra ter essa certeza. E pra pedir, acalma, Senhor, a minha tempestade. Acalma a tempestade da minha vida. E hoje Jesus está dizendo que ele pode acalmar a tempestade da sua vida se você o acompanhar. Ele pode acalmar a tempestade da sua vida se você estiver no mesmo barco que ele. Só que no momento das tempestades não é brigando, não é se revoltando, mas é aclamando. Que possamos clamar hoje a Deus. Que ele possa trazer a calmaria para as tempestades da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.